O Senhor há de ajudar a terra, o derramamento do Espírito nos aponta para a segunda volta do Senhor Jesus, para o juízo final do Senhor Jesus e finalmente nessa noite quero dizer para você, o derramamento do Espírito aponta para o dia do Senhor, para a salvação de Deus, para com todos os povos, incluindo eu, incluindo você, o plano de Deus é que nenhum de nós se perca e vá para o inferno, porque o inferno é um lugar que nem o seu inimigo você quer que esteja lá. Eu estava conversando com um outro rapaz também da igreja e ele dizia para mim que lá no Brasil um policial ficou muito zangado, alguma situação que aconteceu lá e prometeu fazer alguma coisa contra a mãe dele e ele disse que ficou num ímpeto de raiva tão grande daqui que ele não podia ir lá e ele pensou fazer coisas dramáticas em relação àquele homem, principalmente quando aquele homem diz para ele, olha eu tenho dinheiro e eu tenho poder, eu faço o que eu quero fazer. Queridos, nesses momentos quando os homens dizem que tem poder, quando os homens dizem que eles podem, só o sangue de Jesus pode nos levar de tudo isso e ele tem valor escrito sobre o povo de Pentecostes e ele quer derramar sobre a sua vida e ele quer passar para você conhecer essa paz quando Pedro estava ali, mais de três mil pessoas aceitaram Jesus e João é claro quando ele diz né, naquele dia todo aquele que confessar o nome do Senhor será sábio Paulo no capítulo 10 de Romanos no versículo 13 ele cita João ao dizer que todo aquele que confessar o nome do Senhor será sábio porque o plano de Deus é que nós possamos ser sábio e aquele rapaz disse para mim, eu quis fazer coisas tremendas para ele, contra ele, mas eu sei que um dia ele já ouviu do Senhor Jesus e eu fico daqui pensando o seguinte pastor, na hora da morte, se ele clamar pelo nome do Senhor Jesus, ele será salvo e aí como é que fica isso? Então ele já começou a achar que aquilo era injustiça irmãos, nós não temos direito a nada, você não é melhor do que o seu vizinho, você não é melhor do que eu, eu não sou melhor do que você, todos nós deveríamos estar no inferno, mas o Senhor nos livrou pelo seu poder e pela sua graça, ele desceu, se tornou homem, morreu na cruz do Calvário comigo e por você, para que eu e você tivéssemos vida, é necessário que nós tenhamos esse mesmo amor para com os outros porque a parábola diz que aquele trabalhador começou a trabalhar bem tarde, mas ele recebeu o mesmo valor daquele que começou a trabalhar para vencê-lo, simplesmente glorifique a Deus pelo que tem feito na sua vida e não questione a Deus porque Deus está fazendo isso com esse, com esse, com esse, com aquilo, a salvação é recebida pela fé, fé é estendida a todos nós, quando nós confessamos que o Senhor Jesus é o nosso salvador, um grande pastor americano Warren Wisdom, ele diz que a igreja de hoje, precisa estar novamente cheia do Espírito de Deus, a igreja de hoje precisa estar cheia do Espírito de Deus, isso aí ele diz, sem o Espírito, os cristãos não podem testemunhar com eficácia sem o Espírito, sem o Espírito não compreendem as escrituras que lêem, sem o Espírito não podem glorificar a Cristo sem o Espírito não podem orar de acordo com a vontade de Deus, sem o Espírito não podem desenvolver o caráter que está e a boa notícia nessa noite, é que Deus está pronto para derramar o Seu Espírito sobre você, sobre mim e sobre a igreja e a única coisa que João diz aqui, arrependamos dos nossos caminhos e comecemos uma vida nova com o Senhor como foi isso em 2014? o que aconteceu com a sua vida em 2013, na verdade? o que aconteceu com você? alguma coisa frustrou a sua vida? alguma coisa frustrou os seus caminhos? alguma coisa te afastou do Senhor e levou você a estar longe dos caminhos do Senhor? eu tenho uma notícia para você nessa noite, nesse primeiro domingo de 2014 o Senhor quer restaurar a sua vida o Senhor quer voltar a dar a você bênçãos materiais e quando eu digo bênçãos materiais, eu vou lá, vou falar a palavra bênçãos temporais sabe por que queridos? os céus e a terra passarão mas a palavra do Senhor não vai passar nós vamos morrer, mas a vida é que ela será com o Senhor então tudo isso que temos aqui agora, nesse momento não passa de momentâneo, de temporal essas bênçãos o Senhor quer dar para você também mas não está aí o que Deus quer para você Deus quer que você tenha uma vida e uma vida em abundância com Ele e nessa noite Ele quer dizer para você tem alguma coisa na sua vida que você acha que não tem com o Senhor? Ele pode consertar tem algum lugar na sua vida que você está longe do Senhor que você se afastou do Senhor Ele quer trazer você de volta Ele não quer mandar sobre você os gafanitos Ele não quer mandar sobre você os exércitos porque o texto diz que o exército não veio por acaso nem o gafanhoto não veio por acaso foi Deus mesmo que a enviou pela falta de arrependimento e pela dureza, serviço dureza daquilo então se você nessa noite nesse ano que começa volte para o Senhor e diga Senhor, aonde eu tenho que acertar? Senhor, o que falta para me acertar? eu quero acertar eu quero recomeçar um ano novo na Tua presença eu quero recomeçar um ano novo recebendo bênçãos grandes bênçãos mas acima de tudo eu quero receber um ano novo recebendo o Espírito Santo de Deus porque o derramamento do Espírito Santo de Deus é a melhor coisa que nós podemos receber abaixo da sua cabeça eu gostaria de fazer uma pergunta para você talvez você chegou aqui nessa noite que você já vem à igreja ou já foi à igreja e nós estamos falando aqui agora sobre igreja porque a igreja é uma instituição que foi criada pelo Senhor mas os homens fizeram a igreja como ela era agora e na verdade lá o Senhor diz que nós somos o tempo do Espírito Santo nós somos a igreja e nós nos reunimos aqui nessa noite porque nós temos uma coisa comum nós sabemos que o Senhor Jesus é salvador mas não só nós sabemos que Ele é salvador nós sabemos que um dia Ele vai voltar e talvez você estoura nessa noite e você já ouviu essa história de Jesus que Ele é filho de Deus que Ele vai voltar mas talvez você ainda não teve a oportunidade de dizer para o Senhor quando o Senhor voltar eu quero ir com o Senhor para o nome do Senhor talvez o seu parente já aceitou Jesus talvez o seu pai ou sua mãe tiveram a conversão com experiência com Jesus mas você mesmo, talvez os seus filhos tivessem experiência com Jesus mas você mesmo não teve e nessa noite o Espírito Santo de Deus está passando por aqui porque o Senhor continua a querer derramar o Espírito dEle e nessa noite Ele está falando com você Ele diz para você eu quero entrar no teu coração e tudo que aconteceu de ruim em 2013 não se preocupe porque em 2014 eu vou mudar com a vida eu vou mudar, Deus eu quero perguntar para você o Espírito Santo está falando com você nesse momento e se você nunca na sua vida disse antes ao Senhor Jesus Senhor, eu quero que o Senhor more no meu coração eu estou chamando você para ser membro dessa igreja eu estou chamando você nessa noite para deixar Jesus fazer morada no seu coração e a única maneira que existe para fazer Jesus morada no nosso coração é nós nos arrependemos dos nossos pecados da nossa condição sabemos que nós não temos condições por nós mesmos mas Ele pode mudar a sua vida e se nessa noite você quer que Jesus faça morada na tua vida eu gostaria que você nesse momento levante a tua mão eu quero orar por você mas tu entende essa palavra eu quero que Jesus more no meu coração levante a tua mão eu quero orar por você e talvez aqui nessa noite tenha alguém que já cresceu talvez do mar evangélico cresceu conhecendo o Senhor mas se atrasou do Senhor talvez em 2013 talvez em 2012 talvez em 2010 talvez 10 anos atrás e nessa noite o Senhor fala olha 2014 é o ano da restauração e Ele quer estar com você e você quer voltar para o Senhor também levante a tua mão e diga pastor eu entendi essa mensagem eu preciso restaurar aqui a vida eu preciso voltar para Deus nessa noite levante a cama e a imagem eu quero orar por você eu sei que tem gente nessa noite que precisa tomar um compromisso com o Senhor de deixar o Senhor morar no seu coração não tenha medo, não tenha vergonha Ele quer morar no seu coração e você é igreja como Jesus disse nessa noite nessa noite esse é o ano da restauração esse é o ano que o Senhor quer fazer em bênçãos as tuas vidas você nesse momento dedica a tua vida ao Senhor eu te me dedicando ao Senhor eu quero que esse ano em 2014 seja de mudança eu quero que quando chegar ao 2014 no final do ano em 2015, ano que vem eu vou poder contar aqui as bênçãos que o Senhor vem na minha vida a restauração dos filhos fala pro Senhor o Senhor está rezando não continua onde você está mas muito o seu comportamento com o Senhor se você é a saúde quer que Jesus mora no teu coração eu vou te dar uma homenagem eu quero orar por você eu vou te dar uma de pastor eu entendi essa mensagem eu vou te dar uma de pastor eu quero que Jesus mora no meu coração eu quero ter restauração em você eu vou te dar uma Deus, nós estamos graças pela tua palavra Deus querido falada pelo apóstolo ou pelo profeta Joel mais de dois mil e três anos atrás mas ó Deus querido uma palavra ó Pai querido para os nossos dias de hoje uma palavra Deus que nos dá ó Pai querido conforto o que a tua palavra diz ó Pai querido que para nós voltarmos a ter a tua graça e a tua misericórdia a única coisa é arrependê-los a nossa igreja e ó Deus que essa palavra de arrependimento ó Pai querido qualquer que seja a área do arrependimento ó Pai querido completamente confusos na área espiritual ó Pai querido talvez alguns estão completamente confusos na área material aquilo que tem não administra bem talvez outros estão completamente agora na área sentimental qualquer que seja essa área Deus nessa noite nós declaramos que o Senhor Jesus finalmente Ele está pronto a restaurar o Senhor disse o Senhor está pronto a olhar de novo para nós porque nós arrependemos e como igreja nessa noite nós dizemos Senhor estamos aqui arrependidos do nosso pecado e queremos ó Deus que o teu Espírito seja derramado sobre as nossas vidas de tal maneira ó Deus querido que nós possamos superabundar a graça do Senhor e contagiar os nossos parentes os nossos amigos os nossos vizinhos que as pessoas ao olhar para nós elas possam ver que tem algo diferente ali e a diferença não sou eu a diferença é Cristo é Jesus e começar com a noite ó Deus eu te peço em nome de Jesus cada coração aqui que agora está com a cabeça abaixo ou não o Senhor o Senhor e esse cara cada desejo é o pequeno desejo prosperar desejo ter uma vida nova desejo de compromisso com o Senhor desejo de melhoras no casamento desejo de melhoras no relacionamento desejo de melhoras na vida profissional Senhor o Senhor é o Deus de todas as coisas o mundo pertence a Ti e nessa noite do poder da tua palavra nós declaramos que o Senhor vai nascer a mudança na vida de cada um que está aqui essa noite o que nós estamos dizendo para o Senhor o Senhor o Senhor é Deus como o nome de Joel diz o Senhor é Deus o Senhor é Deus único e é Deus soberano e é baseado nessa soberania que nós acreditamos no nosso pedido de que o Senhor há de restaurar as nossas vidas em 2014 para a honra e glória no teu nome amém e amém Deus abençoe a todos nessa noite amém olha para quem está do teu lado diz que bom que você veio aqui essa noite que o Senhor possa restaurar a tua vida em 2014 que você seja próspero em todas as áreas da sua vida amém amém nós chegamos ao final desse tudo